Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda Você sempre comenta que a tropa te deixou forte Inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste, ela tira o decote Sempre repara no corte, na gold Back, 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 back Ela mama na Evoque Range Rover Evoque No S10 é pinote Nos coxa É que pro baile da serra tô parte no forte Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte Sorte dele estar do lado, Deus vê olho grande De invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante Pra ela não sou mais como antes Eternamente eternos amantes Fala, fala pros que tá falante Já avisa que nóis tá malante Tô tadão de ideia na mente Caboei os problema na blante Gata, calma que cê tá com a gente Vai viver coisa extravagante Nóis desce pro baile elegante E ela esquece o otário de antes Vacilaram comigo, amor, vamo com calma Falar de amor dói até na alma Tô enchendo a cara e já tô de cara Que o tempo tá passando igual bala Meus planos na bala, meu copo tem bala Pra quem fala muito nem vou falar nada É o gospel e fogo vai cantar pra lá Nada me abala, vai te atingir bala Olha os comédia, eles tão a pé E nós tamo como nós tá na range Debochadão mesmo desde pequeno Pelo veneno, passado antes E quem não botou fé hoje tá a pé E nós tamo como nós tá na range O agar tá do lado, baile da serra Partindo forte, Nike, Aqualunch Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda A noite toda Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda Nas vidas de happy note Baile da serra lotada é pra onde eu vou hoje Aroma da blunt, garrafas de gold espalhada na evoque E ela ama nossa tropa porque nós sempre deixa forte Forte Pro baile da serra eu vou piar forte E é que esse whisky eu vou matar no golo E ela tá doida pra me dar o bote Sabe é de lei nos costas, happy note Quer ficar no baile até amanhecer O morrer ela vai subir Pra mim hoje ela vai descer Você sempre comenta que a tropa te deixou forte E que é inesquecível esquecer essa noite Eu sei que eu tô bem novo, bem longe da morte É certeza que pra mim ela desce hoje Essa inveja ela tira o decote Sempre repara nessa garrafa de gold Desce, 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 desce Na Rádio Bevoque A Rádio Bevoque A Rádio Bevoque A Rádio Bevoque Desce, desce Obrigado.